Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 Na porta do quarto de Sumire, a porta estava aberta. Bramis nunca me incomoda, disse Sumire virando-se. Era a primeira vez que Mio via Sumire escrevendo tão absurda. Sua boca estava bem fechada, como a de um animal predador, os olhos mais profundos que normalmente. O que está escrevendo? Um novo romance Sputnik? A tensão em torno da boca de Sumire abrandou-se um pouco. Nada demais, apenas coisas que me passam pela cabeça e que podem vir a ser usadas um dia. Mio retornou ao sofá e de novo submergiu na miniatura do mundo que a música reconstituía a luz do sol vespertino. Como seria maravilhoso, pensou, Tocar Brahms tão bem. Eu sempre tinha problemas com as obras menores de Brahms, especialmente as baladas. Refletiu. Nunca conseguia me entregar a esse mundo de nuances e suspiros volúveis efêmeros. No entanto, hoje, eu seria capaz de tocar Brahms melhor do que antes. Mas Mio sabia muito bem. Não posso tocar nada. Nunca mais. Às seis e meia, as duas prepararam o jantar na cozinha e o comeram na varanda. Uma sopa de pargo e ervas aromáticas, salada e pão. Beberam um pouco de vinho branco e depois café quente. Observaram o barco de pesca surgir a soltar vento ao abrigo da ilha e inscreveram um pequeno arco branco ao deslizar para o porto. Sem dúvida, sem dúvida, uma refeição quente aguardava os pescadores em suas casas. — A propósito, quando iremos embora? — Perguntou Sumir enquanto lavava os pratos. — Eu gostaria de me demorar mais uma semana. É o máximo de tempo que poderia ficar. Replicou Mio consultando o calendário na parede. — Se pudesse escolher, ficaria aqui para sempre. — Se eu tivesse escolha, também — disse Sumir irradiante. — Mas o que fazer? Tudo que é bom tem um fim. — Seguindo a rotina habitual, cada uma foi para o seu quarto antes das dez. Mio vestiu o pijama branco de algodão de mangas compridas e adormeceu assim que sua cabeça bateu no travesseiro. — Mais logo, despertou como que sacudida pela pulsação de seu próprio coração. Relanciou os olhos ao despertador do seu lado. Passava da meia-noite e meia. O quarto estava escuro como breu, envolvido por um completo silêncio. — Sentiu alguém perto, escondendo-se, contendo a respiração. Mio puxou a coberta até o pescoço e ficou alerta. Seu coração batia alto, abafando tudo mais. Não era apenas um pesadelo propagando-se na vigília. Alguém estava definitivamente no quarto com ela. Com cuidado para não fazer barulho, Mio estendeu o braço e abriu um pouquinho a cortina. O luar pálido, desmaiado, penetrou furtivamente no quarto. Mantendo-se completamente imóvel, Vasculhou o quarto com os olhos. Quando sua vista acomodou-se ao escuro, Distinguiu o contorno de algo se formando gradativamente em um canto. À sombra do armário do lado da porta, Onde a escuridão era mais profunda. O que quer que fosse, Era abaixo, Enrolado como uma bola espessa, Como uma mala postal grande, A muito esquecida. Um animal? Um cachorro grande? Mas a porta da frente estava trancada, A porta do seu quarto fechada. O cachorro não conseguiria entrar. Mio continuou a respirar em silêncio e olhou fixamente. Sua boca estava seca, E ela sentiu um tênue cheiro do conhaque que bebera antes de se deitar. Estendeu o braço e afastou um pouco mais a cortina, Para que a luz da lua iluminasse mais um pouco. Aos poucos, Como se desfizesse um emaranhado de fios, Conseguiu divisar uma massa escura e informe no chão. Parecia o corpo de uma pessoa. O cabelo caindo na frente, Duas pernas finas em ângulo agudo. Alguém estava sentado no chão, Atrapalhado, A cabeça entre as pernas, Enrolado como se protegesse a si mesmo De algo que estivesse caindo do céu. Era Sumire, Vestida em seu pijama azul, Agachada como um pequeno inseto Entre a porta e o armário. Sem se mover. Nem mesmo respirar. Até onde Mil foi capaz de perceber. Mil soltou um suspiro de alívio. Mil sentou-se em silêncio e acendeu o abajur. A luz amarela iluminou o quarto todo, Mas Sumire não se mexeu. Parecia até mesmo Não ter percebido que a luz havia sido acesa. O que houve? O que houve? Perguntou Mil, Primeiro baixinho, Depois mais alto. Não houve resposta. A voz de Mil Parecia não ter alcançado Sumire. Mil saiu da cama E aproximou-se dela. A sensação do carpete em seus pés descalços Foi áspera. Está doente? Perguntou Mil, Agachando-se do lado de Sumire. Ainda nenhuma resposta. Mil percebeu Que Sumire estava segurando Alguma coisa com a boca. Uma pequena toalha rosa Estava empapado. É melhor tirar o pijama. Está soando tanto que pode pegar um resfriado. Sumire parecia estupefata, Não ouvindo nada, Não vendo nada. Mil decidiu tirar o pijama de Sumire, Senão seu corpo congelaria. Era agosto, Mas às vezes as noites na ilha eram geladas. As duas nadavam nuas todos os dias, E estavam acostumadas a verem o corpo uma da outra, De modo que Mil achou Que Sumire não se importaria que ela a despisse. Apoiando o corpo de Sumire, Apoiando o corpo de Sumire, Mil desabotoou o pijama, E depois de um tempo, Conseguiu tirar a camisa. Em seguida, A calça. O corpo rígido de Sumire, Foi relaxando aos poucos, E acabou mole. Mil tirou a toalha de sua boca. Estava ensopada de saliva. Havia a marca perfeita de dentes. Sumire não usava calcinha sob o pijama. Mil pegou uma toalha que estava do lado, E enxugou o suor de seu corpo. Primeiro as costas, Depois sob os braços, Depois o peito. Enxugou sua barriga, Em seguida, Rapidamente, A área da cintura às coxas. Sumire entregava-se, Não resistindo. Parecia inconsciente, Se bem que, Olhando bem em seus olhos, Mil divisasse, Um lampejo de compreensão. Mil nunca tocara no corpo nu de Sumire antes. Sua pele estava retezada, Macia como a de uma criança. Ao levantá-la, Mil viu que Sumire era mais leve Do que ela tinha imaginado, E cheirava a suor. Enxugando o suor do corpo dela, Mil sentiu de novo, O coração batendo em seu peito. A saliva juntou-se em sua boca, E ela teve de engolí-la repetidas vezes. Banhada pelo luar, Sumire cintilava como uma cerâmica antiga. Seus seios eram pequenos, Seus seios eram pequenos, Seus seios eram pequenos, Mais bem feitos, Com os bicos bem formados. Seus pelos pubianos pretos, Estavam úmidos de suor, E brilhavam como o relva no orvalho da manhã. Seu corpo frouxo, Nú, Era completamente diferente, Daquele que Mil tinha visto, Sob o sol abrasador na praia. Seu corpo, Era um misto de elementos, Ainda de menina, Com uma maturidade, Começando a se desabrochar, Arrombada cegamente, Pelo doloroso fluxo do tempo. Mil sentiu-se, Prescrutando os segredos de outra pessoa, Algo proibido, Que ela não deveria estar vendo. Evitou olhar a pele nu, Enquanto continuava a enxugar o suor do corpo de Sumire, O tempo todo, Tocando mentalmente, Uma peça de bar, Que ela memorizara quando criança. Enxugou a franja suada, Colada a testa de Sumire. Até mesmo, O interior das pequeninas orelhas de Sumire, Estava molhado. Mil sentiu o braço de Sumire, Envolver silenciosamente seu corpo. A respiração de Sumire, Roçou seu pescoço. Você está bem? Sumire não respondeu, Mas seu braço a apertou um pouquinho mais. Quase a carregando, Mil ajudou-a a ir para a própria cama. Deitou Sumire e a cobriu. Sumire ficou deitada ali, Sem se mexer, E fechou os olhos. Mil observou-a por um certo tempo, Mas Sumire não mexeu um músculo. Parecia ter adormecido. Mil foi à cozinha, E bebeu vários copos de água mineral. Respirou fundo algumas vezes, E conseguiu se acalmar. Seu coração tinha parado de bater, Embora seu peito doe-se da tensão dos últimos momentos. Tudo foi coberto por um silêncio asfixiante. Nenhuma voz. Nem mesmo o latido de um cão. Nenhuma onda. Nenhum som do vento. Por quê? Mil perguntou a si mesma. Está tudo tão completamente quieto? Mil foi ao banheiro, E levou o pijama suado de Sumire, A toalha que tinha usado para enxugá-la, E o pano com as marcas de seus dentes, E jogou-os na cesta de roupa suja. Lavou o rosto, E olhou seu reflexo no espelho. Desde que viera para a ilha, Não tingir o cabelo, Que agora estava branco, Como neve recém caída. Quando Mil voltou para o quarto, Os olhos de Sumire estavam abertos. Um véu fino e translúcido Parecia cobri-los, Mas o lampejo de consciência Tinha retornado. Sumire estava deitada lá, A coberta puxada até os ombros. Disse ela com a voz rouca. Mil sentou-se em um canto da cama, Sorriu e estendeu a mão Para tocar o cabelo ainda molhado de Sumire. Você devia tomar um bom banho. Suou muito. Obrigada. Eu só quero ficar aqui. Mil concordou com o movimento de cabeça E deu a Sumire uma toalha de banho limpa, Pegou um pijama seu na cômoda E o pôs de seu lado. Pode usá-lo. Acho que você não tem outro, tem? Posso dormir aqui esta noite? Está bem. Durma. Eu vou dormir na sua cama. Minha cama deve estar encharcada As cobertas, tudo E não quero ficar sozinha Não me deixe aqui Quer dormir do meu lado? Só hoje Não quero ter mais pesadelos Mil pensou e concordou Mas primeiro, vista o pijama Acho que não gostaria de ter alguém nu deitado do meu lado Principalmente em uma cama tão pequena Sumire levantou-se devagar e afastou as cobertas Ficou em pé, ainda nua E pegou o pijama de Mil Curvou-se e vestiu a calça Depois a camisa Levou algum tempo para botuá-lo inteiro Seus dedos não se moviam direito Mil não ajudou Só ficou ali, sentada, observando Sumire abutou o pijama De uma maneira tão deliberada Que deu a Mil A impressão de Uma cerimônia quase religiosa O luar fez o bico de seus seios Parecerem estranhamente duros Ela deve ser virgem Pensou Mil de súbito Depois de vestir o pijama Sumire tornou a se deitar na beira da cama Mil foi para o lado dela Onde o cheiro de suor continuava forte Posso Começou Sumire Abraçar Você Um pouco Me abraçar? Sim Enquanto Mil pensava no que responder Sumire pegou sua mão Sua palma ainda estava suada Quente e macia Ela passou as duas mãos por trás de Mil Os seios de Sumire Apertaram-se contra Mil Logo acima do estômago Sumire pressionou sua bochecha Entre os seios de Mil Permaneceram assim por muito tempo Sumire parecia tremer Bem levemente Deve estar chorando Pensou Mil Mas era como se ela não conseguisse extravasar tudo Mil passou o braço em volta de seus ombros E a puxou para mais perto É ainda uma criança Pensou Mil Solitária e assustada Precisa de afeto Como o gatinho agarrado ao galho do pinheiro Sumire pôs o corpo um pouco mais para cima A ponta de seu nariz Roçou o pescoço de Mil Os seios das duas se pressionaram Mil arquejou A mão de Sumire deslizava por suas costas Gosto muito de você Disse Sumire baixinho Também gosto de você Disse Mil Não sabia o que dizer mais E era verdade E era verdade Os dedos de Sumire Começaram a desabotoar a frente do pijama de Mil Mil tentou detê-la Mas Sumire não parou Mas Sumire não parou Só um pouco Só um pouco Por favor Disse Sumire Mil ficou ali Sem resistir Os dedos de Sumire Traçaram Delicadamente O contorno dos seios de Mil O nariz de Sumire Movia-se para cima e para baixo Na garganta de Mil Sumire Sumire Tocou o bico dos seios de Mil Acariciou-os gentilmente E os segurou entre dois dedos De início Exitantemente Depois Mais ousadamente Mil parou de falar Ergueu os olhos Sondando-me As maçãs de seu rosto Estavam ligeiramente coradas Tem uma coisa que Preciso explicar a você Há muito tempo Tive uma experiência Em comum E o meu cabelo Ficou todo branco Da noite para o dia Completamente Desde então Eu o pinto Sumire sabia disso E como dava muito trabalho Quando chegamos a esta ilha Parei de pintá-lo Aqui Ninguém me conhece Por isso Não tem importância Mas Como sabia que viria Pintei-os De novo Não queria lhe dar Uma primeira impressão Estranha O tempo passou No silêncio Que se seguiu Eu nunca Tive uma experiência Homossexual E nunca Achei que tinha Essa tendência Mas Se era O que Sumire Realmente queria Eu Poderia ceder Pelo menos Não achei Repulsivo Contanto Que fosse Consumire Só Assim Portanto Não resisti Quando ela Começou a me sentir Inteira Ou Quando Pôs A língua Dentro Da minha boca Achei Estranho Mas Procurei Me acostumar Deixei-a Fazer O que Quisesse Gosto De Sumire E se Isso A deixava Feliz Não me importava O que Faria Mas Meu corpo E minha Mente São Duas Coisas Diferentes Uma Parte De mim Estava Feliz Por Sumire Me acariciar De maneira Tão Agradável Mas Independentemente De como Minha mente Se sentia Meu corpo Resistia Meu corpo Não Se entregava Meu coração E minha mente Estavam Excitados Mas O resto De mim Era como Uma pedra Dura Seca É triste Mas Não Consegui Evitar É Claro Que Sumire Percebeu Isso Seu corpo Estava Excitado E Sutilmente Úmido Mas Eu Não Conseguia Responder Disse-lhe Como Me Sentia Não A Estou Rejeitando Eu Disse Mas Simplesmente Não Consigo Fazer Esse Tipo De Coisa Desde O que Me Aconteceu 14 Anos Atrás Não Fui Capaz De Me Dar Fisicamente A Ninguém Neste Mundo É Algo Que Está Fora Do Meu Controle Que É Decidido Fora De Mim Disse-lhe Que Se Havia Algo Que Eu Pudesse Fazer Entende Com Meus Dedos Minha Boca Eu Faria Mas Não Era O Que Ela Queria Eu Já Sabia Disso Ela Beijou Me Na Testa E Disse Que Lamentava É Que Eu Gosto De Você Tenho Pensado Nisso Há Tanto Tempo Eu Tinha De Tentar Gosto De Você Também Eu Lhe Disse Não Se Preocupe Com Isso Quero Que Continue Comigo Como Se Uma Represa Tivesse Explodido Subir Solução No Travesseiro Por Um Tempo Enorme Afaguei Suas Costas Enquanto Ela Chorava Dos Ombros A Sua Cintura Sentindo Todos Os Seus Ossos Queria Chorar Junto Com Ela Mas Não Consegui Então Me Ocorreu Que Apesar De Sermos Companheiras De Viagem Maravilhosas No Fundo Não Passávamos De Duas Massas Solitárias De Metal Em Suas Próprias Órbitas Separadas A Distância Parecem Belas Estrelas Cadentes Mas Na Realidade Não Passam De Prisões Em Que Cada Uma De Nós Está Trancada Sozinha Indo A Lugar Nenhum Quando As Órbitas Desses Dois Satélites Se Cruzam Acidentalmente Podemos Estar Juntas Talvez Até Mesmo Abrir Nossos Corações Uma A Outra Mas Só Por Um Breve Momento No Instante Seguinte Estaremos Na Solidão Absoluta Até Nos Queimarmos Completamente E Nos Tornarmos Nada Depois De Chorar Por Muito Tempo Sumire Se Levantou Pegou O Pijama Que Tinha Caído No Chão E O Vestiu Ela Disse Que Queria Ficar Só E Que Ia Para O Seu Quarto Não Pense Muito Eu Lhe Disse Amanhã É Outro Dia As Coisas Serão Como Antes Você Vai Ver Acho Que Sim Ela Replicou Curvou-se E Encostou A Bochecha Na Minha Amassando Seu Rosto Estava Úmida E Quente Sussurrou Alguma Coisa Em Meu Ouvido Acho Mas Tão Baixinho Que Não Entendi Ia Lhe Perguntar O Que Tinha Dito Mas Ela Já Tinha Se Virado Sumire Enxugou As Lágrimas Com A Toalha De Banho E Saiu Do Quarto A Porta Foi Fechada E Eu Me Aconcheguei Nas Cobertas E Fechei Os Olhos Depois De Uma Experiência Como Essa Achei Que Seria Difícil Dormir Mas Por Mais Estranho Que Pareça Atormeci Rapidamente Quando Acordei Às Sete Da Manhã Seguinte Sumire Não Estava Em Nenhum Lugar Da Casa Talvez Tivesse Acordado Cedo Ou Nem Tivesse Dormido E Ido A Praia Sozinha Provavelmente Queria Ficar Sozinha Durante Algum Tempo Era Estranho Não Ter Deixado Nem Mesmo Um Bilhete Mas Levando Em Consideração A Noite Anterior Imaginei Que Ela Ainda Devia Estar Chateada E Confusa Lavei-me Pendurei Sua Roupa De Cama Pra Secar E Me Sentei Na Varanda Lendo Esperando Ela Voltar Passou-se Amanhã Toda E Nada De Sumire Fiquei Preocupada Por isso Examinei Seu Quarto Embora Soubesse Que Não Devia Tive Medo De Que Ela Tivesse Partido Mas Suas Malas Ainda Estavam Abertas Seu Passaporte Continuava Na O Maiô E As Meias Secando No Canto Do Quarto Moedas Papel De Carta E Um Molho De Chaves Estavam Espalhados Sobre A Escrivaninha Uma Das Chaves Era A Da Porta Da Frente Do Chalé Tudo Me Pareceu Estranho Isto É Sempre Que Íamos A Praia Usávamos Tênis Pesados E Camisetas Sobre O Maiô Ao Atravessarmos As Montanhas Com As Toalhas E A Água Mineral E Uma Sacola De Lona Mas Ela Tinha Deixado Tudo A Sacola Os Sapatos O Maiô As Únicas Coisas Que Estavam Faltando Era Um Par De Sandálias Que Ela Tinha Comprado Numa Loja Próxima E O Pijama De Seda Que Eu Tinha Emprestado Mesmo Que Só Pretendesse Dar Uma Volta Por Ali Não Se Demoraria Vestida Desse Jeito Não Não A Tarde Saí Para Procurá-la Ali Perto Fiz Alguns Circuitos Não Longe Daqui Fui A Praia Depois Desci Subi As Ruas Da Cidade E Finalmente Retornei A Casa Mas Sumire Não Estava Em Lugar Nenhum O Sol Estava Se Pondo E A Noite Chegando O Vento Soprou Mais Forte Durante A Noite Toda Ouvi O Som Das Ondas Qualquer Ruído Me Despertava Deixei A Porta Da Frente Destrancada Amanheceu E Nada De Sumire A Sua Cama Estava Exatamente Como Eu A Tinha Deixado Então Descia Delegacia De Polícia Local Perto Do Porto Expliquei Tudo A Um Policial Que Falava Inglês A Garota Que Viajava Comigo Desapareceu Eu Lhe Disse E Há Duas Noites Não Retorna Ele Não Me Levou Muito A Sério A Sua Amiga Vai Voltar Acontece O Tempo Todo Aqui Todo Mundo Relaxa É Verão São Jovens O Que Esperava Voltei No Dia Seguinte E Dessa Vez Ele Me Deu Um Pouco Mais De Atenção Não Que Se Dispusesse A Fazer Alguma Coisa A Respeito Liguei Para Embaixada Japonesa Em Atenas E Expliquei A Situação Ainda Bem Que A Pessoa Que Atendeu Foi Muito Gentil Ele Falou Alguma Coisa De Maneira Incisiva Com Chefe De Polícia Que Finalmente Decidiu Começar A Investigar Imediatamente Eles Simplesmente Não Tinham Nenhuma Pista A Polícia Interrogou As Pessoas No Porto E Nas Redondezas Do Chalé Mas Ninguém Tinha Visto Sumire O capitão Da Barca E o Homem Que Vendia Passagem Não Se Lembravam De Nenhuma Jovem Japonesa No Barco Nos Últimos Dois Dias Sumire Devia Estar Estar Na Ilha Para Começar Ela Não Tinha Levado Dinheiro Para Comprar A Passagem Nesta Pequena Ilha Uma Japonesa Jovem Andando Por Aí De Pijama Não Deixaria De Ser Notada Pelo Povo A Polícia Interrogou Um Casal Alemão Que Tinha Nadado Por Muito Tempo Na Aquela Manhã Eles Não Tinham Visto Nenhuma Garota Japonesa Nem Na Praia Nem Na Estrada Para Lá A Polícia Me Prometeu Que Continuaria Fazendo O Melhor Que Podia E Acho Que Fizeram Mas O Tempo Passou E Nem Uma Única Pista Tudo Que Que Me O Que Que Me Me Que Que Viesse Eu Não Sabia Mais O Que Fazer Respirou Fundo E Cobriu Metade Do Rosto Com As Mãos Imaginei Sumire Sozinha Vagando Pelas Colinas Acidentadas De Pijama De Seda E Sandálias De Que Cor Era O Pijama Perguntei Cor Disse Mil Com Uma Expressão De Dúvida Do Pijama Que Sumire Estava Usando Quando Desapareceu De Que Cor Era Não Sei Direito Comprei-o Em Milão E Ainda Não O Tinha Usado Uma Cor Clara Verde Claro Talvez Era Bem Leve Sem Bolsos Gostaria Que Ligasse De Novo Para Embaixada Em Atenas E Pedisse Que Mandassem Alguém Para Cá Insisto Nisso Depois Mande A Embaixada Entrar Em Contato Com Os Pais De Sumire Vai Ser Difícil Para Eles Mas Não Pode Mais Deixá-los Fora Disso Mil Balançou A Cabeça Ligeiramente Concordando Sumire Às Vezes Pode Ser Imprevisível Como Sabe Eu Disse E Fazer As Coisas Mais Malucas Mas Não Partiria Por Quatro Dias Sem Avisar Não É Tão Irresponsável Ela Não Desapareceria A Não Ser Por Um Bom Motivo Que Motivo Não Sei Mas Pode Ser Grave Talvez Tenha Caído Em Um Poço No Campo E Esteja Esperando Alguém Salvá-la Talvez Tenha Sido Sequestrada É Possível Que Tenha Sido Morta E Enterrada Em Algum Lugar Uma Jovem Vagando A Noite De Pijama Tudo Pode Acontecer De Qualquer Maneira Temos De Arquitetar Um Plano Mas Vamos Refletir Um Pouco Amanhã Será Um Longo Dia Acha Possível Que Sumire Tenha Se Matado Não Podemos Descartar Esta Possibilidade Não Podemos Descartar Essa Possibilidade Mas Ela Teria Escrita Um Bilhete Ela Não Deixaria Tudo Esfacelado Para Que Você Juntasse Os Pedaços Ela Gostava De Você E Sei Que Levaria Em Consideração Seus Sentimentos Os Braços Cruzados Mil Olhou Para Mim Durante Algum Tempo Você Realmente Acha Isso Anui Com a Cabeça Com Certeza É Assim Que Ela É Obrigada Era Isso O Que Eu Mais Queria Ouvir Mil Conduziu Me Ao Quarto De Sumire Sem Decoração O Quarto Lembrou Me Um Grande Cubo Havia Uma Pequena Cama De Madeira Uma Escrivaninha Um Armário E Uma Cômoda Pequena Aos Pés Da Escrivaninha Estava Uma Mala Vermelha De Tamanho Médio A Janela Da Frente Dava Para As Colinas Em cima Da Escrivaninha Estava Um Powerbook Macintosh Novo Em Folha Ajeitei As Coisas Dela Para Que Você Pudesse Dormir Aqui Deixado Sozinho De repente Fui Ficando Sonolento Era Quase Meia Noite Tirei A Roupa E Me Meti Sob As Cobertas Mas Não Consegui Dormir Até Há Pouco Tempo Pensei Sumir E Dormia Nesta Cama A Excitação Da Longa Viagem Reverberava Em Meu Corpo De Repente Fui Tomado Pela Ilusão De Que Estava Em Uma Viagem Sem Fim Na Cama Repassei Tudo Que Mil Tinha Me Contado Fazendo Mentalmente Uma Lista Dos Pontos Importantes Mas Minha Mente Não Funcionou O Pensamento Sistemático Estava Além Da Amanhã Concluí Inesperadamente Veio-me A Imagem Da Língua De Sumire Dentro Da Boca De Mil Esqueça Isso Impus Ao Meu Cérebro Deixe Isso Também Para Amanhã Mas As Chances Do Amanhã Serem Melhores Que As De Hoje Eram Infelizmente Escassas Pensamentos Sombrios Não Me Levariam A Nenhum Lugar Concluí E Fechei Os Olhos Logo Caí Em Um Sono Profundo Vai V Subs On Find , Past Am Am Abra Em E Em In B Amém. Amém. Amém.